Fala galera, beleza? Sabe onde que eu tô? Tô aqui na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, na Honda e vou apresentar pra vocês uma moto que não vai no Brasil. Infelizmente a Honda não leva essa moto no Brasil e a gente não sabe por quê, tá? Quem que é? A Honda Rabel, tão querida aí pelo mercado nacional, mas que não vai pro Brasil. E eu vou aproveitar esse vídeo pra apresentar o meu canal no desafio do inscrito do canal do meu amigo Chico Sepúlveda. Beleza Chico? Vamos fazer uma conexão aqui, Nova Orleans, Salvador. Fala alguma coisa da moto aí, você também que tem sua opinião forte sobre a Rabel. Fala família, fala Dan! Muito obrigado pela sua participação aqui no canal, é uma satisfação pra todos nós. Pessoal, não esquece de seguir também o canal Moto Diário do meu amigo Daniel e agora, a partir de agora, vocês vão acompanhar essa conexão do canal Chico Sepúlveda com o canal Moto Diário e o Daniel fazendo aí suas intervenções aqui no canal, trazendo novidades tanto lá dos Estados Unidos, de onde e de onde ele estiver, tá pessoal? Então vamos lá. Sobre a Rabel, eu acho o seguinte, a Honda ela não traz porque ela não quer. Ela prefere trazer uma X-ADV, que é uma scooter aí que sobe parede, que é de nicho e não vende muito, ao invés de tentar novamente, né? Porque a Honda há algumas décadas atrás investiu bastante em motos custom e que agora não quer mais trazer motos custom e deveria agora voltar a acreditar no mercado, visto que tem uma moto excelente que é a Rabel. Então a Honda não quer trazer com receio dessa moto não vender muito, o que eu acho muito difícil, porque é uma moto excepcional, uma moto excelente, com um motor excelente, que é o mesmo motor da família 500, da CB500X, da CB500F. Claro, é uma moto com linhas mais simplistas, mais simplificadas, tem um mostrador, né? Um velocímetro mais simples, que é a ideia da moto custom. Essa moto, ela chegaria para bater de frente com a Harley Davidson Iron 883. Claro que com uma diferença absurda de valor, ela seria muito mais barata. E aí abriria uma grande possibilidade de várias pessoas poderem voltar a esse mundo custom muito bem servidos com uma moto excepcional. Então eu acho que você que está me acompanhando, você que acompanha o canal Chico Sepulveda e o canal Moto Diário, você deveria fazer parte do movimento que eu e o Daniel participamos, que é o Força Custom. E esse movimento a gente tenta realmente trazer de volta esse segmento custom com força e que as montadoras voltem a trazer motocicletas e acreditem sim nesse segmento que cada vez menos vende e cada vez menos tem motocicletas no mercado brasileiro. Então a gente acredita sim que moto custom ainda tem suas vantagens e que as montadoras deveriam trazer essas motos, assim como o Daniel vai mostrar para vocês nesse vídeo, a Rebel 500, que infelizmente ainda não veio para o Brasil. Então faça a sua parte. Participe do movimento Força Custom e também vá lá no Instagram da Honda e coloca hashtag Honda traz a Rebel, tio Chico mandou. Tá bom, pessoal? Beijão, acompanha aí. Beijão, Dan, muito obrigado. Vamos continuar essa parceria aí com essas intervenções e acompanhe agora em detalhes a Rebel 500. Beijão, Dan, valeu. Aproveitar as duas Rebel aqui de fundo, pessoal, e falar um pouquinho do canal. O canal Moto Diário é o seu diário semanal, os vídeos são postados a cada dois dias aproximadamente. O que você encontra? Não só vídeos sobre eventos, sobre passeios de moto, viagens, mas também vídeos informativos sobre assuntos, sobre legislação, produtos que você pode colocar na sua moto e o que isso traz para você em termos de infringir ou não a legislação, como por exemplo, escapamento, retrovisor, os faróis de milho. Então eu trago todas essas atualizações aí no canal. Então se você não está inscrito, se inscreve aí e aproveita esse desafio do inscrito. Dá uma conhecidinha no canal, assiste os vídeos, tem certeza que você vai gostar. Pessoal, essa aqui é a Honda Rebel 500 cilindradas. Ela saiu na versão laranja. Tenho certeza que essa moto ia pegar muito no mercado nacional. Uma custom aí de média cilindrada. Imagina uma moto dessa customizada. Fala aí, Chico. Uma moto dessa com guidão secassovaco, com um sissibar atrás. Eu acho que fica uma moto muito show de bola. E num preço camarada, um preço que o brasileiro conseguiria pagar perfeitamente na motocicleta. E do lado dela, a gente tem aqui a Rebel de 300 cilindradas, que é uma moto que chega num preço ainda mais acessível no mercado. Beleza? E, infelizmente, essas motocicletas não vão para o Brasil, não vão para o Brasil, por motivo nenhum. Para mim, eu compartilho da opinião com o Chico, é o mesmo motivo pelo qual a Honda Shadow saiu de linha, né? Por motivo nenhum, porque a Honda decidiu que essas motos não podem estar no mercado brasileiro. Vou falar um pouquinho da ficha técnica dessa moto para vocês. Então, beleza, pessoal. Uma moto que tem um motor bicilíndrico, paralelo, não é um motor em V. É o mesmo motor da CB500, tá? Ela tem em refrigeração a água, né? Então, tem um radiador gigante aqui na parte da frente para refrigerar o motor. O que é característica das motos Honda, né? Que ajuda bastante na questão da temperatura, tá? Ela tem esse motor, ele gera uma potência máxima de 45,58 cavalos a 8.500 rpm e um torque de 4,55 kg a 6.000 rpm. A moto tem um comprimento total de 2,205 metros, tá? E um comprimento entre eixos de 1,490 metros, uma altura total de 1,09 metros e altura sentada de 69 centímetros. E uma largura de 820 milímetros. Então, a moto aí, esse tanque, ele tem capacidade para 11 litros e 200 ml, tá? 11 litros e 200 ml. E o peso total dela é de 191 kg. Então, é uma moto que tem aí um peso bem característico com uma moto de média cilindrada. Então, a moto, ela apresenta freio a disco, tanto na roda traseira, quanto na roda dianteira, né? O que aumenta aí bastante a segurança. É um painel digital com marcador de velocidade, marcador de marcha, né? Então, eu te falo a marcha que tá. E todo um computador de bordo aí na moto. Farol em LED, tá? Um farol de LED, bastante característico, tá? Uma suspensão de bichoque, né? De um lado e do outro. E um escapamento simples, tá? Então, show de bola aí a moto aqui. As mesmas características da 300 cilindradas, tá? A diferença é que você tem uma moto monocilíndrica, né? Monocilíndrica, tá? Nas 300 e dois cilindros na de 500 cilindradas. Beleza, espero ter contribuído aqui com a Honda Raybon, tá? Uma moto que infelizmente não vem pro Brasil, por vontade da Honda, mas a gente tem que fazer uma pressão, a gente tem que pressionar pra que essa moto venha pro mercado nacional, vá pro mercado nacional e realmente possa servir aí o povo brasileiro. E vamos junto, vamos cutucar a Honda, o Chicão tem certeza que vai me ajudar nessa missão aí, porque também é um cara que adora a moto custom e faz parte do nosso movimento Força Custom, não posso deixar de falar. movimento de youtubers, criadores de conteúdo, né? Pra valorizar esse movimento da moto custom no Brasil. Beleza, galera? Se você não tá inscrito ainda, se inscreve no canal, beleza? O link tá aqui embaixo. Ative esse link no canto pra receber as notificações semanais. E tenhamos todos uma excelente semana, uma excelente viagem. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.